Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo, né? Hoje eu tô fazendo outro vídeo porque tem muita gente com dúvida, né? Sobre o meu jejum, eu já falei, toda vez falo no jejum, hoje eu estou com 32 dias, continuo o jejum, com água e oração, esse jejum eu fiz em prol das vítimas da Covid, os mortos no nosso país, no mundo, principalmente aqui no Brasil, aqui em Manaus, que é demais, eu tô fazendo esse jejum, a minha força que vem de dentro de mim e a oração duas vezes por dia, horas de manhã, quando acordo, hora de noite quando eu vou dormir, pra mim não tá sendo nenhum esforço porque uma coisa que eu tô firme e forte é na minha mente, espiritualmente, é meu corpo, minha alma, graças a Deus, então eu tô bem, tô bem, eu não sinto fome porque nessa época do jejum a gente já não sente mais fome, tá bom? dor de cabeça também não senti, graças a Deus, hoje estou com 32 dias, estou bem, né? Acabei de chegar na caminhada, hoje eu fiz uma caminhada e eu queria falar uma dica aí pra vocês, gente, que eu estou prestando atenção há três dias já, há três vezes já que eu dou a caminhada e quando eu chego de casa, que eu me peço de manhã, né? quando eu me acordo e eu tô vendo aí qual é a maior maneira, assim, de tá perdendo peso, você tá no, é tipo, no jejum, né? se é na academia ou se é na caminhada, entendeu? Eu tô vendo aí qual o jeito e o melhor jeito tá com três dias que eu testo, gente, três vezes que eu testo, né? porque ontem eu fiz musculação, ontem eu fiz musculação pela primeira vez, né? depois de praticamente dois anos e eu me senti bem inchada ontem, fiquei bem inchado meu corpo, bem inchado mesmo e quando foi hoje eu fui fazer a caminhada, reparei que quando a gente faz caminhada, principalmente com sol quente, gente, o sol quente, tá? a gente, a gente estando no jejum, a gente perde peso, gente, por incrível que pareça quer ver, você esteja no jejum prolongado, está, o sol tá quente na sua cidade aí vá fazer uma caminhada pelo menos de 15 minutos a 30 minutos no sol quente que você chegar em casa, você se peça pra ver se você não perdeu aí pelo menos 300 ou 200 gramas olha aí pra você ver, porque você perde sim, eu já fiz esse empatezinho que eu tô prestando atenção em cada detalhe assim nesse meu jejum prolongado pra poder ajudar as pessoas aí, que eu sei que tem muita gente que tá fazendo jejum mais é pra perder peso então se eu estou fazendo esse jejum prolongado, por que não tá ajudando aí também as pessoas que estão querendo perder peso, né, gente? dizer também pras pessoas que quanto mais peso a gente perde no jejum, gente a gente, tipo assim, as celulites vai diminuindo, tá? as flacidez vai diminuindo porque no jejum, por incrível que pareça, a gente não fica tão flácida, a gente não fica tão mole, tá? o maior obstáculo em cima de mim pra me perder sempre foi no primeiro emagrecimento e agora também no segundo emagrecimento é a questão dos meus braços, mas graças a Deus, ó, nesse jejum prolongado os meus braços já tá bem fino, ó, vocês tão vendo aí ele tava bem grosso o meu braço, nos jejum mais curto agora nesse prolongado ele já ficou mais fino é a parte mais difícil pra me perder no jejum prolongado e a parte mais fácil pra me perder no jejum prolongado, gente é as minhas medidas da barriga eu acho que é por causa da massagem que eu faço, né? eu faço massagem com gelo eu faço também, uso cinta também, né? uso cinta o dia todo, agora tô usando cinta pra dormir também então a parte da minha barriga é uma das partes que eu mais perco mais rápido agora o braço sempre foi a parte que eu demoro mais perder no primeiro emagrecimento e agora também no meu segundo emagrecimento, tá? e deixando essa dica pra você, você que tá fazendo o jejum prolongado se você conseguir fazer uma caminhada pelo menos de 15 minutos no sol quente, o sol estando quente você faça e chegue olha, antes de sair da caminhada pra caminhada você no jejum, você se pesa, tá? quando você fizer a caminhada você chegar em casa, você tira sua roupa todinha você sobe em cima da balança pra você ver como eu estou certa que é muito melhor pra perder peso você fazendo uma caminhada do que você indo pra academia ontem eu fiz musculação pela primeira vez após dois anos gente, e eu cheguei em casa, eu cheguei muito inchada não que eu engordei na balança, né? que eu reparei e não engordei mas também não perdi mas fiquei muito inchada o dia todo me sentindo, assim, muito cansada, né? muito mal, assim e já a caminhada eu me sinto mais leve me sinto melhor, entendeu? e hoje eu fui fazer uma caminhada pra não ficar todo dia fazendo musculação fazendo a mesma coisa, né? então, eu tô sempre rezando aí um dia eu faço musculação outro dia eu vou fazer aeróbico outro dia eu vou fazer a bicicleta outro dia eu vou fazer esteiro outro dia eu vou fazer caminhada outro dia eu vou fazer corda assim, pra ir variando pro meu organismo e pro meu corpo não ficar se acostumando com o mesmo exercício, né? com as mesmas coisas, entendeu? então, beijão pra vocês inscreve no canal curta e compartilha com aquela sua amiga que tá fazendo jejum aí do jeito que ela quer fazer escolha o horário escolha o dia, tá? você que dita seu horário você que escolhe pra que você quer fazer o seu jejum tá bom? beijão fiquem com Deus hoje 32 dias de jejum tô firme e forte graças a Deus e vou continuar com jejum sim tá bom, gente? e se Deus quiser a gente vai ter uma boa notícia, né gente? que esse meu jejum é justamente aí também é pro auxílio emergencial pras pessoas que estão precisando as pessoas que estão passando necessidade estão fome sentindo fome em nome de Jesus eu vou terminar esse meu jejum aí com a boa notícia aí do auxílio emergencial em nome de Jesus eu creio nisso vai dar tudo certo beijão pra vocês e fiquem com Deus tchau